Olá, sou o Beto Rosati e quero, neste momento, utilizar as redes sociais aqui da Rede Seminauta de Comunicação para desejar a você e sua família um Natal de grandes alegrias e que possamos também nos preparar para o ano novo que está chegando com muita energia positiva. Hoje em dia, 2022 foi um ano maravilhoso para todos nós aqui da casa e espero para você também aí. Eu desejo que em 2023 sejamos portadores de boas notícias, de boas novas para você que nos acompanha durante todos os dias do ano velho e do ano novo. E neste Natal, eu quero que você e sua família, seus amigos, as pessoas que você ama encontrem no amor a verdadeira realização de vida, porque ela passa rápido. Alguém disse que a vida é um instante e num instante somos nada. Portanto, aproveite este segundo e celebre sua vida com amor e gratidão. Um grande abraço, um beijo no coração, que 2023 venha com grandes realizações. Tchau, tchau.